O primeiro dia da Conferência do Clima foi marcado pelo Fundo de Investimentos contra o Aquecimento Global. A partir de hoje, começa a rodada de sessões com autoridades. Marcelo Favalli. As sessões da Conferência Climática da ONU, a COP28, com a presença de chefes de Estado, só começam nesta sexta-feira. Na quinta, entretanto, a Cúpula aprovou o lançamento do fundo destinado a financiar perdas e danos dos países mais vulneráveis ao aquecimento global. A decisão histórica, que foi aplaudida pelos delegados dos quase 200 governos presentes à reunião, concretiza o principal resultado da COP27, realizada em 2022 no Egito, quando foi aprovada a possível criação do Fundo de Ressarcimento. Na ocasião, não haviam sido definidos os detalhes de funcionamento. Existe uma expectativa de que o texto seja ratificado logo na abertura da Conferência de Dubai e que o consenso sobre o financiamento às nações que mais sofrem com impacto climático facilite o restante das negociações sobre a redução das emissões de gases do efeito estufa, tema prioritário em 2023. O presidente da COP, o sultão Al-Jaber, afirmou que o papel dos combustíveis fósseis precisa fazer parte de um acordo climático. Al-Jaber também é chefe da Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi. Em pronunciamento na COP28, ele disse ser fundamental que nenhuma questão fique fora da mesa e insistiu aos países que busquem caminhos para garantir a inclusão do papel dos combustíveis fósseis no aquecimento global. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirmou que os países participantes da conferência devem buscar a eliminação progressiva total dos derivados de petróleo e carvão. O chefe da ONU chamou a atenção para o que classifica de colapso climático em tempo real. Guterres usou expressões como impacto devastador. Ele destacou o fato de que comunidades ao redor do mundo têm sido castigadas pelo fogo, pelas inundações e pelo aumento da temperatura. Ainda segundo o secretário-geral das Nações Unidas, o aquecimento global recorde deveria estar causando pânico nos líderes mundiais. Um dos maiores produtores de hidrocarbonetos do planeta, os Emirados Árabes Unidos, anunciaram imediatamente uma contribuição de 100 milhões de dólares para o fundo, cujo lançamento efetivo está previsto para 2024. Diversos países europeus também devem anunciar em breve uma primeira contribuição ao fundo aprovado ontem. E aí